Fazer conta e fiscalizar o que é gasto é muito importante aí na sua casa, não é mesmo? Na LMT também é. É aqui na Assembleia Legislativa que os deputados e deputada fazem um trabalho muito importante. A fiscalização dos recursos públicos. Os parlamentares e suas equipes de gabinete conferem de perto programas, projetos, obras, ações e prestações de serviços para verificar a eficiência do trabalho do governo. Nas audiências públicas, a população de todo o Estado mostra suas reivindicações e assim ajuda na fiscalização. Em casos mais graves, a LMT pode até convocar uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar mais a fundo uma determinada questão. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LMT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.